Olá, meu nome é Vinícius de Souza Cunha e vou apresentar o estudo de suspensões veiculares visando a validação de equivalência de perfis de pista, trabalho de iniciação científica orientado pela professora doutora Rita de Cássia Silva. Na análise de suspensões veiculares, muitas vezes considera-se o modelo de um quarto de carro, em que se analisa cada roda individualmente. Esse modelo é muito mais simples nas análises de comportamento dinâmico e, além disso, já é suficiente para a avaliação estrutural dos componentes. Além do mais, do ponto de vista dos testes, é muito mais simples construir e controlar uma bancada com um quarto de carro do que uma bancada com um carro inteiro. Além disso, a construção da bancada se deve à necessidade de validação das simulações computacionais feitas utilizando softwares em elementos finitos e de sistemas multicorpos. A partir dos resultados obtidos nos testes, é possível verificar se o modelo computacional está condizente ou não com a realidade. A bancada para a realização desse estudo já foi construída anteriormente ao início deste PIBIC. Ela consiste em um pórtico, em que são montados os demais componentes. É um atuador na parte inferior, que é responsável pela excitação na roda e assim simular o perfil de pista. É um atuador na parte superior, que é montado junto ao amortecedor e tem a função de simular a massa suspensa do veículo. E, finalmente, os componentes da suspensão de uma das rodas do veículo. Após os testes iniciais nessa bancada, verificou-se que havia risco à segurança das pessoas e de danos aos equipamentos. Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar modificações nessa bancada, a fim de garantir a segurança das pessoas que estão realizando o ensaio e também evitar danos ao equipamento. Além disso, busca-se implementar a capacidade de movimentação vertical da massa suspensa, a fim de possibilitar que essa bancada também sirva para a validação dos modelos de comportamento dinâmico de um quarto de carro. Após os testes iniciais na bancada, os problemas identificados foram a falta de rigidez na estrutura, em que é fixado o atuador superior, que é responsável pela simulação da massa suspensa do veículo. Além disso, no dimensionamento deste componente, não foi considerada a falha por fadiga. O atuador também é fixado diretamente à chapa de aço. Dessa maneira, as forças radiais geradas pela movimentação da suspensão provocam uma deflexão na haste do atuador, o que pode causar dano ao equipamento. Além disso, havia a impossibilidade de utilizar outras suspensões, pois o sistema foi dimensionado considerando apenas o tipo de suspensão mostrado na figura. Ademais, os pontos de fixação da bandeja de suspensão são montados no pórtico, o qual é fixo, enquanto a fixação do amortecedor é feita na haste do atuador, que se movimenta. Dessa maneira, não corresponde ao funcionamento real da suspensão, uma vez que os height points não são respeitados. Como soluções propostas, pensou-se na utilização de uma estrutura com tubos retangulares de aço soldados e chapas de aço com furos que permitem a posição do atuador em diferentes locais, para testar diferentes suspensões. Além disso, esses tubos retangulares são do mesmo material que foi utilizado no pórtico. Para evitar que as cargas radiais causem danos na haste do atuador, utilizou-se pivôs de suspensão que permitem um grau de liberdade quando são aplicadas cargas radiais no atuador. Além disso, pensou-se numa estrutura que simula o chassi de um veículo, e assim pode-se fixar o ponto do amortecedor e das bandejas de suspensão na mesma posição em que se tem no veículo real, e assim garantir que o comportamento será semelhante. Além disso, utilizou-se guias lineares que permitem a movimentação vertical da massa suspensa do veículo, possibilitando que possa-se realizar ensaios de comportamento dinâmico do modelo de 1 quarto de carro. Aqui serão apresentados os resultados obtidos pelas simulações de elementos finitos para a região mais crítica da nova configuração da bancada. Essa região ocorre na estrutura com tubos retangulares e chapas de aço, como mostrado na figura. O resultado da tensão máxima equivalente de vomices, que está mostrada na esquerda, foi de 126,97 MPa, o que está abaixo da tensão de escoamento de aços comumente encontrados no mercado. O resultado para a vida em fadiga para um carregamento cíclico é mostrado à direita, e o valor é de 373.410 ciclos. A partir dos resultados obtidos nas simulações por elementos finitos, garante-se que a nova configuração da bancada possui confiabilidade, tanto para cargas estáticas como para carregamentos cíclicos, obtidos em condições severas em relação ao perfil de pista de excitação. Além disso, agora tem-se uma maior variedade de ensaios, pois pode-se utilizar suspensões de outros veículos, e além disso, pode-se avaliar o comportamento dinâmico do modelo de um quarto de carro. Por atraso na entrega por parte dos fornecedores, não foi possível implementar essa nova configuração até a data de entrega desta apresentação. Por fim, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, pela Bolsa Auxílio para a realização desta pesquisa, e também ao Programa Rota 2030, que forneceu os materiais necessários à construção da bancada de suspensão. E também à minha orientadora, professora doutora Rita de Cássia Tzio.